As pessoas falam assim, artista não tem que ter opinião. E eu digo, um artista sem opinião é um artesão. Ok. Porque não tá se expressando. Porque o que faz de um artista um artista é o ponto de vista dele. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. E começou num clima maravilhoso, numa risada de um susto. Porque ela não imaginava que do nada eu ia gritar com a câmera. Ela falou, ele é contido até agora, ele vai ser contido durante todo o projeto. E o belo susto que você tomou, obrigado, acho que foi a melhor abertura de todas. É porque eu dei um arroto, você que não ouviu. Ah, você deu um arroto? Você não ouviu também não? Você ouviu, Emílio? Agora você cagou tudo, porque agora você vai fazer as pessoas voltarem no vídeo de um arroto que elas não tinham percebido. Que o easter egg, né? E eu não vou tirar essa parte. Claro. Vai manter o arroto. Porque é natural, gente, todo mundo arrota, eu também. Sim, sim. Mas é... É muito bom, porque você não conseguiu controlar. E ela é maravilhosa. Pois é, não tem como você não ficar nessa entrevista. Essa entrevista é maravilhosa. Eu tô com uma pessoa que é maravilhosa. Ela é cantora, ela é artista, ela trabalha no teatro, ela trabalha fazendo televisão. Ela faz tudo ao mesmo tempo. A gente vai falar disso. A Alessandra Maestrine, que é a rota no primeiro, segundo de entrevista. Que é um outro talento que ela tem, além de assaltos. Que ela também foi muito assaltada. E a gente vai falar de como é que é a vida. A rota e assume. E assume. E assume. Que ela poderia me convencer que fui eu. E eu iria acreditar. A gente vai falar de talento. A gente vai falar de vários assuntos aqui. Antes, eu preciso agradecer... Sem a rota, agora quer mexer, tá? Me ajuda nessa. Eu queria agradecer a Insider. A Insider que faz roupa com tecnologia. Fudeu, mexer. Obrigado, Insider. A Insider roupa com tecnologia. Você pega a camiseta da gaveta, põe no corpo, ela desamassa no corpo. Cueca que abraça a bola. O único mexendo do mundo de verdade é o meu. Tá. É uma cueca que abraça a bola. Não sei se você tem bola. Não sei se você precisaria de ter uma pra seguir. Já fiz seu rocha, mas não chegamos a isso. Não chegamos a isso. Mas conhece muitas, né? Não necessariamente. Vamos botar em quantitativo, porque não pega bem pra... Mais de tudo. Conhece qualitativamente bolas. Qualitativamente, sim. E você, às vezes, olha pro homem e fala... Deve estar apertado. Sim. A Insider resolveu esse problema. Sim. Inclusive, no balé, eu penso muito isso. Pense também. O quebra-nozes. Eu penso, esse nome é curioso. Quando a gente vê eles fazendo assim, eu falo, é porque tá quebrando as nozes. Entendeu? Daí que tá. A Insider é a roupa que desquebra a sua noz. Agora é maravilhoso. Agora eu mantive o mexendo. Maravilhoso. Pessoal, a Insider tá dando um cupom de desconto pra você, que é o Maurício12. É 12% de desconto em toda a linha da Insider. Entra no site da Insider, que tá aqui em algum lugar da tela. Dá uma olhada nos produtos. Presenteie as pessoas. E acredite, é roupa com tecnologia. Maurício12, 12%. Testa. Se você gostar, volta. Bora pro vídeo. E eu preciso falar com a galera da geração... É muito mexendo. Calma que vai acabar. Rapidinho. Eu quero saber se tem pra mulher, na verdade. Tem. O que é da Insider? Eu vou ter aqui pra você. Tem a linha feminina aqui. A T-Shirt Insider, minha querida. Pra você fazer seus ensaios. Tem a linha feminina, a linha masculina. Tá aqui um presente pra Alessandra Maestrine. E eu quero pedir pro Geração Z, que tá assistindo esse vídeo, pra assistir na velocidade 1x. Porque essa é a campanha da Izembar, que está aqui com a gente também no AXMUS, que ele convida você a relaxar. Para de botar tudo na velocidade 8. Dá uma assistida. Relaxa. Curta. Viva a vida no modo Aizen. Certo? Exatamente, Maurício. Exatamente. Gostou dos mexentes? E tem presente também, né? Tem presente. Maravilhoso, Maurício. Insider, vamos conversar. Calma, pede pra Izembar também aqui, ó. Tem roupa que não amassa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tem presente pra caramba, você. Aizen Rala. E temos a nova BMW também. Imagina. Imagina. Aizen. Aizen Brar. É. Aizen Bar. É melhor falar Aizen. 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 Não, não. É. Segura. Segura. Segura que já rotou. Já não... Eu queria... Eu fico mal quando vem artista, assim, tipo, global aqui. É. Que a gente não tem esse cassivo. Porque a gente, posso falar, existe um preconceito às avessas. Tá. Porque a gente respeita muito vocês. Porque a gente acha que vocês saem do teatro, vão jantar lá no Planetas. E ficam conversando sobre o mundo. Como o mundo tá hoje. E a gente não imaginaria que você é bagaceira. É. E eu queria saber, vocês são bagaceiros e fingem, às vezes, por conta da burocracia que é o artista ou não. Vocês são tudo bagaceiro mesmo. Não posso falar pelos outros. Mas você é, né? Mas eu... É. Tu se considera meio bagaceirona, assim? Um e meio. Mas você, né? Tipo, nos bastidores da Globo, é... Chama a maestrina aqui que ela vai falar merda. Aí rinde você e depois... Como é que funciona? Não, não sei se é essa. Aí eu também já não sei como é que são os outros, assim. Mas eu... Eu sou tida como hashtag afranca. 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 O meu subtítulo no WhatsApp é na lata com amor. Ah, vamos fazer essa matéria aqui. Vai bater esse papo assim na lata. Bora. Você é muito sincera? Sou. Você acha que a sinceridade, ela atrapalha uma artista ou você acha que ela melhora a vida do artista? Depende da maneira como você embrulha ou apresenta ou, enfim, embala essa sinceridade. Porque sinceridade e grosseria não são sinônimos. Não são sinônimos. Tudo bem, eu concordo. Mas sinceridade, ela às vezes é vista como grosseria. É visto, às vezes. Tá. Que não necessariamente seja. Mas, assim... É por isso que eu boto na lata com amor. Entendi. Nem sempre a pessoa recebe desse jeito. Olha, meu amor, não tá tão bem vestida. É mais assim do que essa merda dessa roupa? Não, é... Tem que falar. Ó, isso aqui não tá funcionando. Isso aqui dá pra ajustar. Então, vou te fazer pergunta. Vamos lá. Vou tentar entender a sua sinceridade. Vai. A pessoa chega pra você e pergunta assim... Fiz bem a cena? Como é que você faz? Como é que você age? Primeiro, eu falo... Eu jogo... Se eu não gostei? É. Que é isso, né? É isso. Se eu não gostei... Eu falo de coisas que são elogiáveis verdadeiramente e que não necessariamente estão respondendo a pergunta, porque a minha resposta eu sei que pode não agradar. Tá. Se a pessoa não está verdadeiramente interessada na resposta, ela só tá querendo ser... Um elogio. Ela aceita. Se a pessoa realmente está interessada, ela vai falar... Não, mas você não responde a minha pergunta. Eu falo, você quer saber? Quero. Genial. Aí eu falo. Você tem filhos? Não. Isso é perfeito pra um filho. É. Sabe o quê? Eu chamo isso de elogio sanduíche. É. Você faz o elogio sanduíche. Opa, camadas. Vou explicar o quê. Não, elogio sanduíche ele falou da seguinte maneira. Você fala, o pãozinho que fica em cima é um elogio bobo, embaixo é um elogio bobo e o hamburgão, ele vem a crítica porrada. Tá. Que é tipo assim, cara, adorei. Acho que você tá fazendo um negócio legal. É. A sua forma de fazer a personagem tá indo muito bem. Embora eu ache que não tem nada a ver com a forma de... Aí você dá uma porrada. Mas você é muito talentosa e você vai reverter isso. Entendeu? Você começa bem, caga e você termina bem. Então, na verdade, o que que eu faço? Eu tiro o lado... Eu tiro e coloco o... Eu coloco o... Eu deixo muito claro a pessoalidade ou não da coisa. Então, vamos lá. Você vai... Eu fiz ou não fiz bem a cena? Eu falo, poxa, essa luz tá tão bacana que te deixa num ângulo muito bonito. Você tá muito bonito na cena. E tem uma coisa de corpo que você faz que é muito elegante. Isso é bacana. Mano, eu aprendi com isso. Teve umas coisas bacanas que eu aprendi com você hoje. Então, eu vou usar nas minhas palavras. Tudo verdade. Tá. Aí, cada um, você não me respondeu. Pois é, você só me elogiou. Você gostou, você achou que eu fiz bem ou que eu não fiz bem. Eu falo assim, olha, eu não sou juiz. Eu tenho um ponto de vista meu. Dentro... É verdade. Sim. Quem sou eu pra dizer se foi bom ou se não foi bom? Cada um vai achar uma coisa, eu vou dizer. Dentro dos meus conceitos, se eu fizesse, o que eu faria diferente seria... Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, veja se isso faz sentido pra você. Cara, você é muito legal. Eu já imaginei ela no BBB. Ela é muito legal. Ela ganhou. Meu BBB. No sincerão, no sincerão. Olha só, Beatriz. Tá ligado? Ela é muito legal. Sabe o que você parece respondendo? Você parece o chat GPT respondendo. Você já perguntou pro chat GPT? Não, porque o chat... Porque o chat... Acho que eu tô sendo. Eu fui grosseiro. Não, não. Foi sincero. O chat GPT, ele... É polido. Ele é polido. O chat GPT... Já perguntou coisa pro chat GPT? Já. Você pergunta assim, chat GPT, quem que é melhor? Ronaldo ou o Ribamar? Veja bem. Veja bem. O Ribamar, ele é incrível. Já fez muitos gols. Porém, o Ronaldo, não desmerecendo o Ribamar, fez mais gols. Exatamente. Mas todos são muito talentosos. Tem características. Porque o que interessa não é o julgamento. O que interessa é de que maneira você pode acrescentar a situação. Sim, você construir algo, né? É, é pra ser construtivo. Mas tu já se ferrou nessa? Do tipo assim, alguém chegar por... Porque você me parece ser uma pessoa muito legal. Obrigada. Mas já teve uma coisa do tipo assim, a maestrina falou que eu sou horrível. Já. Tem... Tem... Às vezes você acha que tá escolhendo as palavras certas e não está. Às vezes a pessoa não está em um bom momento. Às vezes a pessoa não vai com a tua cara e pronto. Ok. E às vezes foi uma merda mesmo que você teve que falar, né? Porque aí que você deu esse exemplo, a pessoa ainda tinha alguns pontos a se ressaltar. Nossa, o corpo, você tava muito bonito. É. Agora, quando é uma merda total, como é que fala? Como é que é sincero? Aí eu... Aí eu... Eu tento evitar de responder. Isso já aconteceu também. Porque aí... Você fode. Você sai correndo. Você sai de um espetáculo. Por exemplo, eu quando saio, quando termino a peça minha, mesmo quando a estreia, aliás, especialmente quando a estreia, eu nunca pergunto se a pessoa gostou. Ah, eu tenho isso, sabia? Porque eu acho uma sacanagem. Eu acho tortura pro cara. Você tá botando a pessoa, né? Eu acho uma... Puta, eu amei ela. Amei você. Eu preciso falar isso pros meus colegas, assim. É... Não perguntem. Não perguntem porque, assim, cara, eu não sei se você tá querendo reforçar que é bom ou você tá ouvindo... E, assim, é a estreia. Vai cair a luz. A cena não tá pronta. E você tá em carne viva. É. Né? Então, você tá em carne viva. Você sabe que tá em carne viva. Você sabe que o seu colega sabe que você tá em carne viva. E você tá falando, assim, você quer enfiar uma faca em mim? Que sacanagem, você enfiou uma faca em mim. Toma uma faca. Mas, ao mesmo tempo... Aí nem fala, né? Mas sabe o que é foda, às vezes? Tem pessoas que vai na tua peça e o cara, ele também, ele vai só pra falar mal. Ah, tem também. Tem. O cara... Você acabou a peça, o cara... Eu sei que você não me pediu minha opinião, mas aquela... Aí você fala, caralho, mas... Mas essa pessoa também não interessa. Aí você também já não escuta. Porque você sabe que não é com você, é da pessoa. Tá, mas será que dentro da gente a gente não tá querendo só ouvir o elogio? Por isso, não pergunta. Mas quando... Vamos lá. Alessandra Maestri. Não, não, se pode... Você vai ter agora a estreia da sua... Falando nisso, você vai ter a estreia da sua peça que vai ser quando agora? Gente, agora, dia 1º de março... De 1º de março... De março... O mês foi de março e de abril. De sexta a domingo, a gente tá em cartaz com Kafka e a Boneca Viajante no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Gente, desculpa. Eu tenho TDAH? A peça é no Clara Nunes. De sexta... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sou eu, André Dias, Lílian Valesca, Carol Garcia, sob direção de João Fonseca, direção musical de Tony Buquet, direção de movimento de Márcia Rubim. A gente tá... Kafka e a Boneca Viajante é um espetáculo de uma hora e vinte. Ele, apesar de se falar de boneca, ele é um espetáculo para adultos, pelo qual as crianças também se apaixonam. Conta a história, que é uma lenda, que não se sabe se é verdade ou não, mas que não importa porque a história é tão linda... Ok. De que Kafka, Franz Kafka, o grande escritor, que era tido como soturno, não gostava de crianças, no último ano de sua vida, se vai dar uma volta para respirar um ar, que ele morreu de tuberculose, esbarra com uma menina que perdeu a boneca e tá chorando copiosamente, fica tocado pela criança, muito embora não gostasse de criança, e diz que sua boneca não sumiu, ela foi viajar. E começa a escrever cartas para a menina como se ele fosse a boneca. Caramba! Ela era muito fofa! Pô, e aí um transformou completamente a vida do outro, um solvou o outro, mentira, isso é legal pra caramba, isso é muito legal. O Kafka, que é o cara, tipo, odeio crianças, é o tio que fura a bola, mas na verdade ele quer jogar bola com a criança. Exatamente, e aí tem música, é comédia, é impressionante. Então vamos lá, vai ter a sua estreia dia 1º de março. 1º de março. Vamos lá, eu vou lá na sua estreia. Tá. Acabou a peça, você lá com cara de boneca, toda cagada, sobrancelha. Não, não foi o meu jeito. Não, mas vai estar... Não me tomba também, não. Deu merda. Deu uma merda. Tá, tá. Shopping, o shopping não tava muito legal, o calor, o ar-condicionado, caiu o cílio aqui. Tá. Cheguei. Tá. Eu vou e não falo nada. Não falo nada, assim, tipo assim, por exemplo, se eu chego e não falo nada, eu não falo nem que foi bom, que foi ruim, eu só olho pra você e falo, ei, vamos jantar. Você não fica internamente pensando, ele odiou? Mas isso não é uma coisa que eu tomo contra. Eu registro, porque pra mim é importante fazer bem. Mais importante do que saber se eu recebi ou não o elogio, é saber o que que eu tô realizando, porque eu quero fazer bem, eu não quero o diploma, eu quero saber a matéria. Tá. Ah, mas aí você pergunta? Depende, depende de quem é você pra mim. Ah, entendi. Qual o critério que eu tenho? É, como eu te vejo. Qual a relevância que eu tenho pra tua vida? Como eu te vejo? O seu filtro eu acho parecido com o meu? Entendi. Ah, mas ela é muito boa, eu sou pior que ela. Ela é psicóloga, essa porra. Porque eu, irmão, eu preciso desse elogio, cara, eu vou tentar arrancar. Todo mundo precisa, e aí a minha pergunta é, como é lidável? Eu tô vendo que você é a terapeuta dos artistas. Você sempre é a pessoa que vai chegar no cara da direita, no cara da esquerda. Você já parou pra conversar um pouquinho? Daí eu fazia o papo divergente, né, no meu Instagram, por isso. Pois é. Vem cá, meu amor, vem cá. Legal, Bolsonaro. Mas você também não tá exagerando o negócio do Lula? E você senta junto, aí os artistas ouvem, e aí você vira a tia Alessandra, que ajuda as pessoas a meio que se, né? Eu gosto dessa coisa da empatia, eu gosto da coisa do diálogo, da riqueza de vida. Eu acho importante a diversidade. Vivências. Vivências. A gente vive, vamos viver de verdade? Vamos nos encontrar? Porque o diálogo divergente, né, no sentido de haver diversidade, na verdade, além de divergência, diversidade, diálogo diverso, ele é importante até pra saúde do cérebro, Eu concordo totalmente. Esse lugar aqui pensou, foi criado nisso. E eu virei o isentão. Ó, então. Só que, o que que acontece? Na verdade, o que eles, o que, a meu ver, o que chamam de isentão é aquela pessoa que na verdade tem opinião sobre tudo e não tá só escolhendo um time. Porque uma vez que você escolhe um time, você realmente tá se isentando de questionar as situações. Obrigado. Nossa. É bom trazer pessoas com vocabulário. Não é, sabe por quê? Mas eu dou razão. Até porque o termo isentão, ele tá errado. Porque isentão é que se isenta. É o cara que tá falando de surf no meio de uma guerra. A gente, talvez, é aquela galera que tá assim, vamos tentar analisar os lados pra a gente não cometer equívocos. E as situações, né? É, aquela coisa tipo que a gente tá vivendo no mundo cão, que é aquela coisa de punir o cara. Mas vamos entender o que aconteceu antes, pra eu saber se ele é... Condenado ou não, antes de você condenar por uma questão XPTO. E aí a minha pergunta pra você é... Eu tenho um artismo, esse programa é repleto deles, que existe um ego muito grande dentro desse mundo artístico. Tá. Como você lida com tanto ego, você sendo essa pessoa mais moderada? O seu próprio ego também? Como é que você... Como é que você tenta contornar essa situação? A primeira coisa que eu fiz, quando eu soube que eu ia fazer televisão, foi começar a terapia. Opa! Porque eu falei, vão dizer que eu sou a rainha da cocada preta num dia, vão dizer que eu sou o cocô do cavalo do bandido no outro, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter um lugar de âncora pra eu não me confundir com a minha imagem. Pra que quando digam isso, digam aquilo, eu falo assim, não, mas o que eu sinto e onde eu acredito que eu me encontro é aqui. E você conseguiu chegar nele rápido? Você demorou muito tempo? Você ficou em conflito? Eu fiz antes de fazer televisão. A gente fez o piloto e aí eu fui fazer o negócio. Levou dois anos pro piloto ser aprovado. Então, quando eu estreei na televisão, eu já tinha um lugar pra onde correr e falar ai, fiquem ansiosas porque eu gravei com um monte de ídolo meu. Ai, estreou, não sei o que, não sei o que lá. Ai, uma crítica falou bem, outra crítica não sei o que, graças a Deus todo mundo falou bem. Mas assim... Pois é, mas esse ponto é importante. Graças a Deus todo mundo falou bem. Hoje, às vezes, você cai no... Estão falando mal de mim? Porque agora a internet, ela tá ampla. Então, as pessoas, elas te descem a lenha porque você simplesmente, sei lá, existe. Eu não quero cuspir pra cima porque eu sei que muita gente passou por coisa inúmera, monumentalmente pior do que qualquer coisa que eu tenha passado nessa coisa de internet. Mas eu recebo hate, como eles falam, né, mensagens de ódio, diariamente. Você recebe? Mas eu também é aí. Tá. De verdade, assim, pelo menos até aqui, eu tô nem aí. Por quê? Primeiro, eu sei que não é comigo, é da pessoa. Concordo. Segundo, não conheço a pessoa, não é alguém que me interessa. Terceiro, se é um comentário que é muito distante da minha maneira de enxergar o mundo, mais uma vez, não me interessa. Ok. E se é um comentário onde eu acho que tem alguma coisa ali, eu acho importante. Aí eu falo... Você capta uma crítica... Eu paro e penso e falo... É verdade. Eu tenho achismo agora que você é muito exigente. Sou. Porque você é muito boa nas coisas que você propõe-se a fazer. Obrigado. A gente vai ver a tua carreira, eu tava, obviamente, estudando um pouco da sua carreira, mas assim, você começa a tua carreira como cantora, né? Você é uma... Não começa, mas você cantava bastante, você... Eu gostaria de fazer um musical. É, você é soprano, né? Soprano. Você é soprano, você canta e tal. E aí, de repente, você se destaca muito nesse mercado, você vai pra televisão, você se destaca fazendo personagens e tal, comédia. Exatamente isso que eu ia falar. E aí você também bebe do lado também dramático. Trágico, tudo. Trágico e tal. E você faz comédia, você canta e você faz tudo com muita excelência. Obrigada. Tem um lado teu que fica te enchendo... Tem esse lado Cristiano Ronaldo dentro de você, do tipo, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar todo dia. Eu queria entender como é que é essa cabecinha exigente aí. Super exigente. Super exigente. O que eu acho também que me protege. Quando as pessoas criticam, porque eu sou tão exigente comigo. Ah, me explica isso. Que quando alguém vai fazer uma crítica, eu já passei por tantos filtros dentro de mim. Ah, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu já me botei... Eu sou o maior crítico. Eu já vi. Entendeu? Tu é muito crítica de você? Muito. Você acha merda as coisas que você faz? Já teve esse momento que você olhou e falou... Tá todo mundo elogiando, mas é uma merda. O que acontece muito comigo, que eu acho interessante, e eu até sugiro que as pessoas pensem a esse respeito, tem até aquele... Tem um vídeo que fala, use filtro solar, você já viu? Sim, que o Pedro Bial faz uma dublagem. É, e que o cara fala assim, você não é tão gordo quanto você pensa, você não está tão velho quanto você acha, daqui a 10 anos você vai olhar as fotos e vai ver como você era muito mais bonito do que você pensava. E realmente, as coisas que eu vejo e não curto na hora, anos depois eu assisto, eu falo, gente, era muito legal. Cara, eu tenho isso. Sabe assim? Caralho, só que daí eu penso, sabe o quê? Que daí a gente já... Nossa, eu era melhor no passado. Não. Eu tenho isso na minha cabeça, às vezes. Mas aí é uma terapia. É, tem que... Precisa desse abraço aí. Fiquei três dias, sim. Mas assim, mas eu concordo, eu entrevistei aqui o Kiko Loureiro, que é um dos maiores guitarristas do mundo, e o Kiko Loureiro hoje toca no Megadef, então assim, ele pegou o sonho dele de moleque e ele realiza hoje o sonho dele. E ele fala que a coisa que mais machuca ele, ele vê que antigamente ele conseguia solar notas mais rápido do que ele sola hoje. Então dá uma parada nele do tipo assim, hum, será que eu tô ficando pra trás? Você não tem isso? Tipo, de olhar coisas do passado e falar, hum, eu era mais viva, eu era mais ambiciosa, eu fazia melhor o personagem. Ou você pensa hoje, hoje eu sou a mais sábia, tem um... O que eu penso é assim, estou, porque eu tento ir pro lado prático. Então eu penso assim, estou conseguindo fazer o que eu queria fazer aqui? Não estou conseguindo. Por quê? Tenho como resolver isso? Tenho ou não tenho? Tenho como resolver? Vamos resolver. Não tenho como resolver? Então o que é que eu vou fazer? Tá. E isso me veio muito também porque momentos de... As pessoas falam assim, como que você... Não tô dizendo que eu sou sábia, não, tô dizendo algumas sabedorias que talvez eu tenha... Adquirido. Adquirido. As pessoas falam assim, tem uma historinha que diz assim, sábio? Como que a gente se torna um sábio? Como é que a gente reconhece um sábio? Ele diz, boas escolhas. E como é que a gente consegue fazer boas escolhas? Ele diz, experiência. E como a gente adquire experiência? Escolhas ruins. Muito bom. Muito bom. Que é tipo a primeira metade da tua vida de cagada, depois você conserta elas. Então assim, eu tive uma vez em Portugal uma baixa de imunidade absurda e eu tava terminando de tratar um nódulo vocal que eu tinha criado, que hoje em dia, graças a Deus, tá 300% curado. Mas eu fiquei afônica e aí a gente tinha que fazer espetáculo e dava pra eles me substituírem no espetáculo, que era o ópera do Malandro em Concerto, dava pra eles passarem músicas minhas pros outros ou cortarem, mas nos números de coreografia não dava pra mexer. Então eles falaram, Alessandro, você vai entrar no palco e você não vai abrir a boca. Eu falei, como é que eu justifico a minha presença no palco? Eu que tava de protagonista, sabe assim? Então, aí eu falei, bom, vou aproveitar a oportunidade pra existir, vou me botar como bailarina. Sim. Pra justificar a minha presença, pra não me sentir ridícula. Então eu apliquei toda a minha atenção pro corpo. Quando eu voltei de Portugal, as pessoas falaram assim, com quem que você estudou que você tá com esse trabalho de corpo? Ah, estudei com um cara que fudeu minha voz. Olha que louco, cara, que do caralho. Muito louco, mas aí eu te pergunto assim... Toda crise é uma oportunidade escondida. Muito bom. Você, por ser uma pessoa, digamos, multifacetada, você faz muita coisa ao mesmo tempo, te dá às vezes conflitos, assim, o que que eu sou? Eu sou cantora, eu sou atriz, eu sou cômica, porque você bombou com o personagem. Sim. A bozena foi a coisa que mais, digamos assim, te levou pro popular. Sim. Tem uma coisa que você... Eu poderia ficar horas falando da bozena. Inclusive, esse programa talvez daria mais audiência se eu falasse só da bozena. Tá. Isso te incomoda? Porque você gostaria de falar, puta, eu sei tanto sobre CAF, que estão falando dessa porra, dessa bozena. Não. De novo, eu busco o que que eu posso fazer. Eu nunca acho que a solução tá no outro. Tá. Então eu fico assim, eu preciso encontrar uma maneira... E eu tô nesse momento. Ainda. Como que eu embalo esse produto? Eu. Né? Pra que ele seja bem vendido, bem digerido, bem entendido, bem... Seja interessante, bem... E claro. Né? Eu... É uma busca. E aí, ao mesmo tempo que eu não acho que o problema é do outro, eu sei que eu, talvez, sozinha, não resolvo. Então, estou em busca de um bom diretor de marketing. Estou em busca de um bom empre... Eu tenho um excelente produtor que produz tudo que eu faço, mas estou em busca, talvez, de um empresário que diga assim, eu sei como desenhar isso aí, porque o público entenda todo o seu... O seu todo. Quem é você? Que você possa vender tudo. Porque você é muita coisa. Entendeu? A gente entra... Entra no Wikipedia dela, você fica maluco. Ela é muito, digamos, premiada, mil coisas ao mesmo tempo, e no final, a gente tá vivendo a era do... Mas quantos seguidores você tem? Como é que você vê isso? Eu tenho três vezes mais curtidos que a Beyoncé no TikTok. É mesmo? É. Por causa dos vídeos do Assalto lá? Por causa da minha... Da minha... Da Jess, que cuida das minhas redes sociais do TikTok, e fez um Instagram de fã clube que tem mais seguidor do que eu, pra você ver como a embalagem, a maneira de vender, é tudo, porque o conteúdo é o mesmo. A gente passa por isso. O corte do achismo vai muito mal, e o Douglinhas Cortes Podcast faz a gente ter vídeos de 4 bilhões. Exatamente. Exatamente. Entende? Então, assim, eu sou o conteúdo dessas duas... Plataformas. Desses dois perfis. Do Instagram. Sim. Então, é a mesma plataforma. É a mesma plataforma, são dois perfis, cada um gerido por uma pessoa diferente. Ela sabe gerir melhor do que eu pra conseguir seguidor, e pra conseguir engajamento. Engajamento até o que eu vou muito bem. Mas, assim, pra conseguir seguidor, o engajamento meu vai maravilhoso, assim. Então, e engajamento, ela, em todos vai bem. Quando eu digo que eu tenho três vezes mais curtidas, é claro que a Beyoncé tem muito mais seguidores do que eu. Sim. Mas, vai ver o engajamento meu é bem maior. Explica isso do TikTok, porque é muito louco ver uma pessoa que tá numa parte, digamos, clássica da arte ali, com a coisa que você vê do musical, você foi da novela, aquela coisa toda assim, e de repente você tá no teatro, e de repente você tá bombando no TikTok. e só pra esclarecer, quando eu cito ela, eu não estou me comparando a ela porque eu não sou louca. Não, fica de olho, o corte já foi, você já se fez. Já era, a thumb tá feita. Eu tô citando um exemplo que todo mundo vai reconhecer, e tô orgulhosa de um feito que não é só meu, que é da Jazz, e no TikTok não é só bozena, é toda essa minha tessitura, digamos, artística e pessoal. e falando disso, como que a maneira de se gerir um produto faz toda a diferença. Sim. Mas você se assustou com esses números, assim, do nada? Eu fiquei muito feliz, né? Mas qual que foi o primeiro? O que que foi que te bombou nesse TikTok que você falou, porra, tô fazendo peça com o Miguel Falabella e não teve tanta repercussão, digamos, na rua quanto essa porra desse corte aqui? Sabe que eu não sei, talvez os assaltos, entrevistas engraçadas que eu dou... Arrotar no começo de um programa. Ah, isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Então, não sei, mas eu... Eu grata que sou a Jazz, falo muito dela e ela está aberta à contratação, então quem tiver aqui entra em contato. Pronto, a Jazz começou ontem com a gente. Eu queria falar um negócio e voltar num assunto que a gente sempre conversa aqui sobre a elite intelectual carioca. Tá. que é muito falado disso e tal. E você vem desse lugar, não é que você vem desse lugar? Ela trabalhou nesse lugar. Ela come coxinha na real. Trabalhou nesse lugar e outra coisa, tem pessoas lá, a gente sabe que tem pessoas nessa elite que nunca viriam aqui sem te conhecer. Sem te conhecer, nunca viria. Te conhecendo, muito menos. Pioraria, inclusive, é verdade. Então, assim, eu queria que você falasse a real disso, do tipo assim, eu entendo, por exemplo, eu fiz teatro também, eu sei que é uma coisa muito de esquerda, uma coisa muito, às vezes, até utópica, né? Dentro de uma, da vida da gente que tem que pagar conta. Como é ser uma isentona no mundo da esquerdalha? Da esquerdalha, exato. Então, vamos lá. O cara fez um sapadão. só para a Jess fazer o corte. Para ser muito honesto, eu não tenho conhecimento suficiente nem para dizer que sou de esquerda ou de direita. Acredito que eu penda mais para a esquerda porque eu sempre acho bacana que haja justiça social, que todo mundo esteja amparado na saúde, que todo mundo esteja amparado na educação, que todo mundo esteja amparado na moradia, que todo mundo esteja amparado no saneamento básico. Isso posto, eu acho, inclusive, que essa disputa direita e esquerda é uma coisa datada, que hoje em dia o mundo é todo, já é todo mundo meio que qualquer coisa e que já está na hora de um outro tipo de governar, de um outro jeito de governar. Isso tudo já, a gente está, a gente é meio velho já. Sim, uma coisa, então a gente está entrando em outro momento. Desculpa te interromper, é quase como se o Brasil entendesse agora uma coisa que está sendo falada há muito tempo e o Brasil acordou e falou, existe a esquerda e a direita. E nos anos 80 ninguém falava disso. E que já está virando outra coisa. Já está virando outra coisa. É como a inteligência artificial está aqui e a gente está discutindo, sei lá, o e-mail. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E isso posto, para mim, o que interessa, assim como quando as pessoas me perguntam, eu sou bom ou sou ruim, isso foi bom ou foi ruim, vamos por partes, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui serve, isso não serve. Para que você quer isso? Então, assim, por exemplo, quando a gente até falou aqui antes, eu fiz um post, não sei quando, vai passar... Vai passar em março. Março está aí. Março. Eu fiz em fevereiro uma postagem reagindo à colocação que o atual presidente da República, o Lula, fez comparando a situação de Gaza e a guerra que está acontecendo lá com o holocausto. Eu me coloquei contra esse pronunciamento. Eu perdi três meus seguidores em um dia. Muito comentário de ódio, de ódio não, assim, de rechaço, como colocar assim, nos meus comentários desse post. E muita gente também dizendo assim, não, é Israel, é Israel, é Israel. e o que eu estava dizendo não era nada disso. Eu não estava nem, como algumas pessoas disseram, você então é a favor do genocídio dos palestrantes? É claro que não. é esse o problema. É quase como a pessoa pega um espantalho. É um salto lógico que não tem caminho. Desde quando você fala assim, não achei legal o jeito que você falou isso, significa que você é a favor de uma coisa horrorosa que está acontecendo. Exatamente. Né? E desde quando, porque, e aí eu até expliquei, teve uma senhora que veio falar comigo na saída de um espetáculo, falou assim, me mandaram num grupo de família esse post que você falou contra o pronunciamento do Lula, que associou Gaza ao Holocausto, e depois me disseram que não, que você tinha sido hackeada e que era fake news. Aí eu falei, eu quero saber, eu vou te explicar. Eu falei, eu fiz uma campanha muito forte anti-bolsonarista, e sou bastante anti-bolsonarista porque para mim o anti-bolsonarismo está associado ao neonazismo, para mim. Para a sua opinião. É. E em seguida disso, uma vez o Lula eleito, eu também fiz questão de sublinhar as coisas boas que eu achava que ele estava realizando, porque para mim era uma continuação de dissolver o bolsonarismo que para mim é uma coisa péssima para o Brasil e para o mundo, que está caminhando junto com um crescimento muito grande da extrema-direita, que vai junto com extremismos e aí consequentemente com o neonazismo. Quando o Lula fez esse pronunciamento dizendo que, afirmando que nunca na história do mundo houve nada semelhante ao que está acontecendo em Gaza, a não ser o holocausto, eu tive que me colocar e dizer é um absurdo que ele faça essa associação, porque sim, eu concordo que em Gaza o que está acontecendo é um genocídio, eu concordo. Agora, não se compara. Quantos genocídios esse mundo que a gente vive já passou? Já passou, sim, concordo. Para um homem, para um político do calibre, da experiência, do poder de oratória que tem o Lula e do poder que ele tem hoje em dia, porque ele é um grande expoente das autoridades que estão no mundo fazer esse pronunciamento mentiroso, porque ele tem consciência. O homem que tem a experiência dele e que tem o poder de oratória dele sabe muito bem o que está falando, então não é uma gafe. Não pode ser encarado como, né? A meu ver, é proposital, porque ele tem consciência. Ele visitou o Museu do Holocausto, tem anos e anos e anos de experiência. E ele sabe que a declaração dele vai ser... oradores da história do planeta. Não é à toa que ele teve a trajetória de vida que ele teve. Ele sabe como é que ele chega nas pessoas, o que está chegando, o que está causando. E aí a gente teve, na semana em que ele fez esse pronunciamento, passeatas grandes com bandeiras nazistas nos Estados Unidos. No mês em que ele fez esse pronunciamento, ataques físicos e vândalos a comércios de judeus no Brasil, dizendo que era porque é judeu. E dizendo que os judeus são responsáveis pelo genocídio Então tem uma responsabilidade. A gente teve o Genuíno, que é um grande parceiro dele, representa muito o partido dele e é outra figura muito forte da esquerda, dizendo para as pessoas no Brasil boicotarem qualquer comércio cujo dono seja judeu. Então, quando um presidente da república, do porte dele, do conhecimento dele, da ciência que ele tem, do que as palavras dele podem causar, faz um pronunciamento desse, então a gente teve no mundo colonialismo em vários países do mundo, em todos eles dizimando os povos originários. A gente teve a escravidão com séculos dizimando, torturando, explorando e que até hoje deixam os negros numa posição de injustiça em todos os âmbitos. A gente teve bomba de Hiroshima, que até hoje tem pessoas lidando com problemas que atravessam gerações pelo que aquelas bombas causaram. Outras bombas químicas que fizeram a mesma coisa. Como que uma pessoa do conhecimento do Lula e com o poder de influência no mundo que ele tem, no atual momento em que a extrema direita, o neonazismo, estão crescendo no mundo e dentro do país dele há ataques acontecendo contra judeus porque acreditam nesse discurso contra judeus. Como que ele faz um pronunciamento desse? É inadmissível. E não é gafe porque ele endossou. E é mentira. É, é mentira. E a gente, aí as pessoas falam assim, ah, mas ele... É mentira que está tendo genocídio? Não. Não. É mentira que é igual a isso daqui. Que é igual a só isso daqui. E inclusive, o holocausto, se a gente for falar também, se diferencia em várias outras coisas com relação a esses outros genocídios. Claro, até porque os judeus também não atacaram os alemães para ter... Não teve uma... Não é uma guerra que estava acontecendo que ambos lados estavam sendo genocidas um com o outro. E havia outros níveis tantos de perversidade... Sim, tem outras coisas incluídas. Que, enfim... Que também teve outras coisas na escravidão que também, de todo modo, você não pode especificar... Sim, mas é uma fala que vai para uma cagada. É uma fala muito... Eu diria irresponsável, mas eu acho que vai além. Infelizmente, eu acho que é uma fala com o intuito de se aproveitar de um jeito horrível de uma situação. Por quê? Infelizmente, o Bolsonaro, do mesmo jeito que se apropriou da nossa bandeira, se apropriou da bandeira de Israel. Lembram disso? Sim, sim. Ele se associou. Ele fez questão de se associar. Sim. Porque, realmente, o Netanyahu também é de extrema direita. Então, eles estão todos ali. O Trump, todo o Putin, o Putin... O Millet. Outra coisa, mas assim... O Millet aqui, da Argentina. Então, eles todos estão muito bem sintonizados uns com os outros. Acho que é a primeira vez que a direita está tão unida. A extrema direita. A extrema direita, logicamente. Que é outra coisa. Lógico, deixar claro. A extrema direita, a direita. Porque João Moedo é outra coisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim, concordo. O Dória, com todas as críticas que eu tenho ele é outra coisa. Próprio Alckmin. O Alckmin. Entendeu? O FHC, que nem é de direita. As pessoas botam ele lá, mas enfim. Mas... Onde eu estava... Você estava falando... Desculpa, eu te interrompi. Você estava falando da bandeira que foi apropriada. Foi apropriada. Infelizmente, houveram pessoas também que não... Não... Que deixaram essa associação acontecer. E eu conversei com essas pessoas. Eu falei, vocês não reconhecem o seu personagem. Esse homem está plantando ódio. Então, o que acontece? Quando você tem uma polarização plantada e a gente tem esses dois personagens que um não vive sem o outro... Puta, você está muito igual ao que eu penso. É. Infelizmente, é ruim para ela. Então, você se apropriou da bandeira de Israel. Então, para mim, é legal ser contra Israel. É. Não estou dizendo que Netanyahu tem razão. Acho ele um horror. Sim, sim, sim. Para mim, ele tem que ser preso depois. Mas ele não é o povo judeu assim como Bolsonaro e Lula não é o povo brasileiro. Exatamente. E a gente fica colocando isso como se fosse uma... Exatamente. O povo judeu... Desculpa te interromper porque eu acho muito interessante esse papo. A gente foi para outro caminho, eu adorei. eu particularmente acho a minha visão que estão cagando para as crianças que estão morrendo. Inclusive, quem está do lado falando assim, olha que absurdo que o Lula está falando, às vezes se aproveita disso para cagar para as crianças e reforçar que a sua visão política ela não cometeria esse erro sem lembrar que já aconteceu isso do outro lado também, que as pessoas não estão querendo resolver os problemas. É tipo assim, as pessoas não estão querendo saber quem matou a Marielle. As pessoas querem que o Bolsonaro seja preso. As pessoas não estão querendo que a faixa de Gaza seja resolvida. As pessoas querem falar a declaração do Lula é uma imbecilidade. As pessoas não querem que o, sei lá, o padre Júlio Lancelotti se está tendo um negócio de pedofilia que estava tendo uma acusação. Não querem que resolva a questão da pedofilia. Querem que esse cara que ideologicamente é diferente dela se foda. Então, eu acho que as pessoas estão trocando as suas, digamos, indignações para testar o seu ego. Só que acontece que do mesmo jeito que eu falei que a maneira como você embala um produto faz toda a diferença, o que eu acho que está acontecendo é bem mais profundo do que isso e bem mais assustador e aterrador do que isso, especialmente porque há um crescimento da extrema direita e aí quando a esquerda topa jogar do mesmo jeito, a gente não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando a gente vê, está assim, vamos matar os gays ou vamos matar os judeus? É isso aí. A gente é nazista ou a gente é, sei lá... É, é, é... Eu não quero falar o nome deles, mas assim, na época ali de 45 a gente tinha o gordinho esquisito e o outro bigodudo. Sim. É um ou é outro? Qual que você escolhe? É tudo uma merda. Exato. E a nossa última eleição para muita gente foi isso também, né? Do tipo, duas pessoas que ninguém queria, talvez no segundo turno algumas pessoas não queriam, então só tinha dois lugares. Quando eu ouço parentes meus, porque aí eu já saí de grupo de família porque era bolsonarista, de um lado. Aí eu saí do outro grupo de família porque acha ok falar coisa antissemita. Aí eu tive que sair de um grupo de política que começou como antibolsonarista e assim que o Lula foi eleito passou para de esquerda, passou para PT, passou para Lula, passou para antidireita, passou para antissemita. E eu não estou falando isso com exagero, estou falando de mandarem cartuns e coisas e comentários que falam dos judeus, não estão falando de Netanyahu. Sabe? E aí eu escrevo lá e digo assim, tem que me retirar por causa disso, 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 disso. A gente tem que se colocar. Não pode, porque daí não é uma questão de opinião. Então, mas isso ainda não te atrapalha? Porque você está dentro de um camarim com uma porrada de gente, tem um caralho mais extremista. Como é que você lida com isso? Deixa eu só encerrar isso aqui com relação a esse pronunciamento e a tudo isso que eu falei. Basicamente, o resumo seria você não 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 tenta e não consegue combater um genocídio fomentando o outro. mas é a coisa do pêndulo, né? Isso não faz não faz o menor sentido e não tem o menor é muito doido. Mas é interesse, né? E aí eu pego parentes, amigos, pessoas que eu respeito que é dos dois lados. Eu tenho parentes que eu sei que são amorosos, que são inteligentes, que tem filhos gays, filhas gays e que votaram no Bolsonaro. Sim. E eu falo, como? Como? O ser humano é complexo. Aí eu tenho parentes que são amorosas, que são inteligentes, que são informadas e que acham ok falar que os judeus são responsáveis pelas coisas. E eu digo, como? Sim, sim. Como? E aí eu vejo uma relativização dos dois lados, dos pronunciamentos desses líderes populistas, entendeu? E que dizem assim, ele falou isso, mas ele quis dizer aquilo. Mas veja bem. Ele falou isso, mas quis dizer aquilo. Mas e aí? Então se as palavras perderam o sentido, a gente está muito ferrado. Fudeu. Porque o caos está implantado. Sim. Porque numa gestão passada você estava reclamando exatamente que as palavras estavam machucando. Entende. Então assim, eu tinha ressalvas e elogios ao Lula, mas um dos grandes motivos pelos quais eu votei nele foi para que a gente parasse de ter o caos plantado pela falta de sentido das coisas. Então o cara fala assim, esse negro que pesa tantas arrobas, ah, mas ele quis dizer outra coisa. Meu amor. Não, mas então pintou um clima. Oi. É. Você é o presidente da república. Mas essa tua opinião no seu meio, ela não é muito popular. Então, porque daí você pega o Lula falando um negócio desse e ele fala assim, mas ele estava falando de genocídio. Mas não foi isso que ele disse. Mas como é que fica? As palavras têm peso. Se você acha que é importante ele falar de genocídio, você também tem que achar importante ele não fazer uma associação específica com o povo sendo perseguido. Você está sendo uma coisa que é muito difícil nos tempos de hoje. Você está agindo com coerência. Coerência. Porque hoje em dia não tem mais coerência. Hoje em dia, não hoje em dia, tem pessoas aqui que são coerentes, aqui, mas parece que existe um lado que a coerência está morrendo. E essa é a pergunta que eu estou tentando de fazer. Porque a gente está lidando com pessoas que vivem um meio artístico, elas são mais sensíveis a várias questões, mas ao mesmo tempo tem um ego de um milhão de seguidores, vinte milhões. Esse cara sabe tudo de política e o cara é só um ator. Ou então é um ator que entende de política e tal. E você está dentro desse camarim falando isso e eu me dá a impressão que a galera vai olhar para você e falar você está criticando? Você então é nazista? Então, esse tipo de opinião, aí eu vou até defender minha classe. Claro, claro, eu preciso. Sim. Ele não vem só do meio artístico, ele vem de todo mundo. Tanto que eu te falei com os comentários no meu Instagram. Mas você não perde trabalho para um advogado, você perde trabalho porque você falou uma coisa que o diretor... Entendo agora o que você está dizendo, mas eu acho importante a gente especificar que isso não é uma coisa da classe artística. Claro, 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 claro. O mundo dos caminhoneiros tem a mesma coisa lá. tem muito drogado no meio artístico. Fala amor, tem drogado em todas as profissões. Claro, tem drogado em todas as profissões. Os médicos, advogados. Sabe qual é a diferença? É que a gente está na vitrine. É que eu acho que eu ia mais para o caminho de você se prejudicar na sua profissão. Tá, mas eu continuo achando importante antes de passar para essa resposta que você está buscando, deixar claro porque senão a gente está assinando embaixo de uma declaração com a qual eu não concordo. Claro. Então, é assim, as pessoas dizem assim, não, mas a diversidade sexual também, a diversidade de sexualidade existe mais na classe artística. Não. A diferença está que nós estamos na vitrine. Exposto, é. E a diferença está em que nós nos permitimos, nós trabalhamos a vida toda para nos conhecermos e lidarmos com as nossas almas e com os nossos desejos para que a gente se permita ser a gente mesmo. Concordo totalmente. mas tudo está aí, tanto as sombras quanto as luzes quanto as diversidades que são características da raça humana. A gente está na vitrine. Senão a gente vai acreditar que só o artista trai porque o artista aparece traindo. E todas as famílias traem. E o engenheiro. O Marcão está traindo a mulher e... Meu gente! É, eu faço questão de... Inclusive, eu vou começar... É ele ali. Eu não conheço que você queria... Inclusive, eu vou começar a fazer um trabalho aqui de mostrar as traições de engenheiros. Eu faço questão de... Ah, Maurício! Genial! Vou começar traições... Fofocalizando do engenheiro. Do engenheiro. Do programador. Do programador. Do advogado. Quem saiu do armário no mundo da arquitetura? A gente vai começar a fazer esse trabalho para equilibrar o artista e outras profissões. Mas voltando, sem a piadinha babaca que eu trouxe aqui. Eu acho, sim, que pode refletir em relação a trabalho. Aí vamos voltar lá. Eu fiz... E também, o fato de eu estar sempre querendo analisar da melhor maneira possível não quer dizer que eu acerte sempre. Sim. Sou humana. Erro também. Mas você é bem analítica. Sou. Você é muito. Você... Não, não tô querendo bagar de terapêutica. Você não é igual a mim. Não, não é isso. Mas dá pra ver que você tem uma base muito de... Gente, vamos analisar. Calma. Vamos moderar isso daqui. Eu estou realmente interessada. Pra caralho. Eu acho isso incrível. É isso, na verdade. Entendeu? Sim, sim. Você não tá na torcida, né? É, tem uma entrevista que eu vi de um cara, um CEO de uma empresa. O cara falou, tem tanta gente que veio de onde você vem e que gosta das mesmas coisas que você. O que você acha que é a sua diferença entre vocês e outras pessoas que não são CEO? Ele falou, I give a fuck. Eu realmente estou interessado. O Chico Xavier falava a mesma coisa. O cara falou assim... Não, ele não falava assim. Não, o Chico Xavier falou assim... O cara falou assim... Ah, Chico, eu queria ser evoluído espiritualmente. O que é que eu preciso pra ser evoluído espiritualmente? Ele falou, interesse. Claro. É verdade, né? Tesão nisso que você tá vivendo. Eu não sei pra que escritor me perguntar a mesma coisa. Ah, como é que eu faço pra começar a escrever? Ele escreva. Exato. Então, é estar realmente escutando como você tá realmente me escutando. Muito. Como eu tô realmente te escutando e te escuto com você. A gente tá se escutando e não quando uma pessoa tá te fazendo uma pergunta e você já tá pensando o que você vai responder sem estar muito interessado no que ela tá falando. Não, eu quero muito. É. Vamos realmente conversar. Inclusive, desculpa até te interromper. Uma das características que eu mais gosto desse projeto aqui, por mais que a Eisenbach, inclusive, ela... Obrigado pelo patrocínio, mas eu acredito muito nessa coisa da velocidade 1. Do tipo, ouve, escuta, calma, conversa, dialoga. Porque o mundo tá uma cagada na minha visão porque a gente tá querendo fazer cortes. É tudo corte. É tudo... Agora, eu preciso de uma declaração. Eu preciso da declaração você falando que você é contra a gay em dois minutos. E isso pra mim... Eu já falei isso várias vezes, eu repito. Esse projeto ia dar muito mais certo se eu ficasse pegando a sua polêmica. Não quero. Eu quero... Agora é tarde. Agora é tarde. Agora a gente bombou. Fala, galera. Fala, Léo Dias. Chegamos. Valeu. Esse corte é patrocinado pela Eisenbach. Não, mas assim... Mas não é. Às vezes eu vejo assim... A gente entra, às vezes, no YouTube e é baseado e a conta da treta com você, com não sei quem. Conta da parada. E eu acho que a gente tá indo pra um caminho de... Eu não quero mais saber da treta. Eu preciso tentar entender como eu vou convergir pessoas e tal. Só que as pessoas, elas... Tá presente de verdade, né? Tá vivendo. Mas isso não dá audiência. A gente é... Eu ainda acho que é embalagem. Pode ser? Pode ser. E aí eu te pergunto, voltando nisso. Você deu uma declaração muito forte, contundente, de uma pessoa bem opinativa. E aí você tá agora no universo digital. Tu sente, assim, do tipo, puta, mano, eu preciso correr atrás desse novo universo. Porque, cara, você tem anos de bagagem de um mundo artístico, de um mundo datado, digamos assim, da comunicação como era anteriormente. E agora tem esse mundo novo que você tá com mais seguidores que é Beyoncé. Não, mais seguidores. Mais likes que é Beyoncé, nessa coisa. Você fica tentando criar do tipo, o que eu tenho que fazer agora pra aparecer? você tem essa, como é que eu posso dizer, esse questionamento em você do tipo, pô, preciso bombar no TikTok, preciso bombar no Instagram, eu preciso de likes, eu preciso aparecer pras marcas. Como é que fica isso numa cabeça de uma artista? Pra mim, eu, na verdade, eu quero saber como eu faço pra exercer-me. Então, assim, pra realmente existir, pra realmente estar realizando, pra realmente estar fazendo o que eu vim fazer no mundo. E aí, se pra isso, é bacana estar com muitos likes, eu quero saber. Se pra isso, agora, que tipo de like é esse também? Por exemplo, quando eu digo pra você que eu faço uma declaração e um dia eu perco três mil seguidores, se esses três mil seguidores não estão interessados no que eu realmente acredito que vale a pena... Pode ir embora. É um livramento. É give a fuck, eu concordo com você. Entendeu? Como aconteceu quando eu resolvi dizer... Mas isso é uma maturidade muito difícil, viu? Mas pra mim, eu só consigo ser assim. Tá. Mas você tava falando a mesma coisa que aconteceu quando... Desculpa, eu te tomei. Quando eu me coloquei contra o Bolsonaro também. Então, do mesmo jeito que contra o Lula sai, contra o Bolsonaro sai, quando eu me coloquei pedindo impeachment da Dilma e quando depois eu disse errei... Sim. Entende? Você tem medo de ficar viciada nisso? Em quê? Em dar opinião, porque a sua opinião... A sua opinião é uma opinião que gera algo. E aí, de repente, você fala, cara, a galera gosta da minha opinião, então eu vou dar mais opinião. E aí, seu lado artístico começa a... A menina dá opinião. Não, porque, na verdade, o jeito no qual... O lugar onde eu mais dou a minha opinião é no meu trabalho. Tá. é que quando existem situações que eu acho críticas... Eu preciso expor. Eu tenho que me colocar. Porque eu acho que todo artista, se ele tem uma pessoa expressiva, eu concordo dessa coisa do cara... Mas a gente está vendo agora umas correntes de pessoas que falam assim, querida, faz o seu trabalho e para de falar de política. Eu vejo uma corrente muito disso. Só que sabe o que acontece? Até voltando até na sua pergunta. Você é comediante? Porque você está falando do Bolsonaro. As pessoas falam assim, artista não tem que ter opinião. E eu digo, um artista sem opinião é um artesão. Ok. Porque não está se expressando. Porque o que faz de um artista um artista é o ponto de vista dele. Sim. Você vai ter... Você vê isso em elencos diferentes. Você troca um elenco, o personagem é outro. Porque o personagem sai do ponto de vista do artista. O Matheus Solano fazendo o Félix e se fosse o Fábio Porchat fazendo, seria outro personagem. Porque como ele imprime... Porque como ele imprime, é o que você consegue ler daquilo, é o que ele acha que tem ali e quer te mostrar. E essa é a minha dúvida sobre vocês, mundo artístico, né? Não vocês, porque eu estou nele, mas... Você não é comediante? Não, porque eu estou nele, mas assim, eu não sou ator. Ah, você se vê como comediante ou humorista ou o quê? Não, eu sou os dois, porque eu acho que o humorista é o cara que... Autor também e o comediante é um bom executor. Mas eu digo assim, ator, vocês são atores, ou seja, vocês vivenciam personagens. Existe essa coisa do tipo, puta, eu prefiro... Porque às vezes eu vejo... Às vezes eu vejo assim, o cara que fez o Harry Potter, ele ficou, porra, taxado como o cara do Harry Potter, ele não consegue fazer mais nada a não ser o Harry Potter, porque a cara dele... Existe essa coisa do tipo, eu prefiro ter um ator que não tenha, digamos, uma vida lá fora pra eu moldar esse ator? eu diretor, moldar ele, fazer desse jeito, eu quero essa gíria, eu quero desse jeito. Eu dei uma pequena viajada porque eu fiquei preocupada se os artesãos eu se senti ofendidos com o meu comentário. E vão, tá? Porque Maurício já foi cancelado por meteorologistas. Foi o primeiro cancelado por meteorologistas. Então eles estão... É inevitável. Inevitável. Hashtag artesãos. Eu tenho respeito imenso pelos artesãos. Eu sei, mas fica tranquilo. É que eu acredito que uma vez que há uma diferenciação, esse artesão, o que ele tava imprimindo lá é a arte. Então dali é a sua parte artística. Não, entendi o que você quiser, mas quem não quiser entender não vai entender nem a sua explicação. mas agora eu já botei. Já botou. Agora já tá aí, né? A minha dúvida é se... No resto, o problema é seu. Porque às vezes eu acho assim, às vezes eu vejo assim, eu vejo muito artista não indo em podcast, por exemplo. Ah, é? Muita artista que ele fala assim, cara, eu tenho medo de ir pra lá e aí quando eu for fazer um personagem, as pessoas ligarem uma coisa na outra. Pessoa que não tem como confiar no próprio taco, né? Obrigado. Tá. Tá respondido. Tá respondido. Mas eu vejo muito isso, se o cara ele quer ser uma... Um papel em branco. Um papel em branco. Nunca será, né? Não é um papel em branco. Desculpa o papel, só do papel em branco. Não, o cara, ele quer... Tem gente da papelaria que tá ofendida aí. Verdade, vou respeitar o pessoal do papel em branco. Peço perdão ao pessoal do... Pessoal, você que é um papel em branco, eu peço, eu adoro o papel em branco. Mas o que tu quer dizer é que o cara quer aparecer menos pro personagem aparecer mais. Quase que isso. Essa é a minha... Pô, deu uma puta volta pra fazer essa pergunta do tipo... Esse dilema, porque uma coisa... E Meryl Streep. Então... A Meryl Streep é Meryl Streep também, né? Ela é foda, é. Sim. Você coloca pra caramba. Sim, sim. Mas ela é a Meryl Streep. Entende o que eu quero dizer? Por isso. Ok. Ah, legal. A Marília Pera falava... É outra situação, diferente do que você tá falando, mas minha mãe sempre falava de uma entrevista que a Marília Pera dava, que veio uma pessoa entrevistar ela e falou assim, Marília, eu fui estudar pra fazer entrevista, vi aqui no seu currículo, que todos os seus trabalhos foram maravilhosos. Como é que você consegue um currículo desse? Ela fala, tem que aprender a dizer não. Ela fala, mas pra você é fácil, né? Você diz não porque você é Marília Pera, ela diz, engano, seu, minha filha, sou Marília Pera porque digo não. Ah, interessante. Essas frasezinhas, esses atores da Globo, tem várias frasezinhas, mas essas coisas... Tem uns caminhões, né? Não, ela não me generaliza não. Tá. Não, eu falei mais da Marília Pera mesmo. É, mas tem uma frase que eu vi uma vez, um amigo meu, o Adnet falou isso pra mim, uma vez, ele falou, cara, o seu não vale mais do que o seu sim. E é uma frase muito boa, principalmente pra mim que faço tudo, mas você é uma pessoa que fala muito sim, porque eu vejo você fazendo muita coisa, muito talento, obviamente, então você... Eu vejo muito não também. Você dá muito não? E as pessoas... Pra isso as pessoas me julgaram muito. Onde você... Tem algum não que você se arrependeu de você ter dado? Ou foi muito julgada? Fui vários, vários. Mas isso mais no meio, sim. As pessoas às vezes estranham. Eu recusei papéis que eu falei, esse papel não é pra mim. Eu tinha bom dinheiro e não é que tivesse sobrando dinheiro pra mim. E como é que você faz essa avaliação? Eu sinto... O que faz... Desculpa, eu vou refazer a pergunta. O que faz você dar um não? Eu ouço o meu organismo, meu sistema, como é que ele reage. Então é igual quando você vai namorar com alguém. Você quer ou não quer? O seu corpo te diz, né? Você... Já errei muito, viu? Ela falou... Ela me fudeu com essa pergunta. É, é verdade. Eu tô péssimo agora. Olhando e falando, caralho, eu fiz muita merda. É que eu tenho um lado. É muito bom esse lado. Eu sou um cara muito... O Maurício só fala sim. Eu falo muito sim. O Maurício fala sim, quer criar outro projeto. Não, não. Mas eu falo alguns não. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Não, mas eu falo muito sim. Eu vou te falar por quê. A minha cabeça, ela é ligada no... Cara, eu consigo transformar qualquer oportunidade em alguma coisa do jeito que eu gostaria. Legal. Mas eu me fodo. Entendi. Muito. 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 Porque às vezes eu falo, pô, eu podia estar fazendo uma outra coisa, eu topei isso daqui, agora eu tenho que fazer essa merda. Entendi. O achismo no caso, porque eu não queria estar... Não, mas assim, às vezes o meu sim me leva... É quase como um desafio. O meu sim é um desafio. Eu falo assim, Maurício, vamos fazer isso? Eu falo, cara, eu vou pegar essa porra e eu vou pra mim mesmo que eu sou capaz disso. mas eu queria ter esse não que você tem. Eu achei que você não sabia dar não também. Você foi lá? Só por você ter topado estar aqui, eu falei, ela não sabe dar não. Ela não sabe dar não. Não, eu fui ver você, tudo, eu sei muito bem que sim que eu dei pra cá. Ah, olha, toma essa, Marquinhos. É babaca. Interessante isso. E... Porque isso é legal também, quando você dá não, a pessoa que recebe o seu sim sabe o valor que tem. Ah, isso é legal mesmo. sabe? Bom, é verdade. Ela não fala assim pra qualquer um. É, ela fala assim, se eu tô aqui, eu estou aqui. Sim, sim. Uma pergunta final, assim, foi um puta papo, de verdade. Inclusive até uma coisa que tem assim, em contratos, eu já vi gente falando assim, pô, mas tem... Demorou pra discutir o contrato. É, mas depois que eu assino eu não dou problema. Sim. Diferente de muitos colegas meus que assinam assim e falam, pô, falou, mas tu falou que tudo bem. Você assinou, você topou. Ah, mas eu não vi. Tá, mas você deu um sim muito rápido, né? Cara, eu queria fazer um episódio só sobre o poder do não, que a gente, a gente tá numa era que tá todo mundo falando sim pra tudo, né? Que é a era da dopamina. Dopamina, ela promove você dar sim pra tudo, que você fica lá vendo, você segue todo mundo, você dá like em tudo, o algoritmo... a gente vai ter um calo aqui. Aqui nada, vai ser aqui. O pior é isso. Porque vai estar por aqui. Já tá, vai ser maluco. A pergunta que eu ia te fazer é, cara, essa pergunta eu ia fazer no começo, mas o papo foi tão gostoso indo pra esse lado que a gente... Como é viver de teatro hoje em 2024? A era do TikTok. É a realização do impossível. Me conta mais isso. É a realização do impossível, porque as crianças não tem, você não tem nas escolas, nem na maioria, né? Nem aula de teatro, de dança, de música, de literatura. Nem para as crianças, nem para os adolescentes, acho que nem nas faculdades. Não sei. Posso estar falando bobagem, mas até onde eu sei, não tem assim, em grande escala. Então, pra você apresentar pra um adulto que nunca teve contato com as artes, com a cultura, com o teatro, é você falar assim, vem na minha nave espacial. Entendeu? É uma coisa de outro mundo, que você tem que convencer a pessoa a chegar nela, quando tudo é muito fácil e cômodo, e você tá em casa e você pega o seu Netflix, e você... Então, várias propagandas gratuitas, e você abre a sua internet, e você tá tudo ali, fast food. Por que eu vou dar dinheiro? Por que eu vou sair de casa, pegar trânsito, ir pro teatro, tal, não sei o quê, e as pessoas não sabem nem o quanto aquilo é gostoso e bacana pra eles, porque nunca tiveram contato com isso. Porque é uma coisa hereditária, é uma coisa cultural, hereditária, do tipo assim, se eu não tenho tesão em teatro, como é que o meu filho vai ter? assim, é com os livros também, né? Então, a população humilde também, teve uma funcionária da casa de uma amiga minha que eu convidei ela pra vir numa estreia, ela falou, mas eu não tenho roupa pra... Eu falei, não tem isso não, teatro é essa aqui, gente, vai com a roupa que se tá, entendeu? Sai do trabalho e vai, né? Ah, mas é muito caro, muitas vezes tem dias que o cinema é mais caro que o teatro. As pessoas não sabem, elas puseram na cabeça que o teatro é uma coisa inacessível porque nunca lhe foi incentivada a cessar. Então, daí, inacessível. Não tenho dinheiro, não tenho roupa, não tenho interesse, não tenho não sei o quê. Aí, você pega uma pessoa dessa que nunca teve contato, nunca foi incentivada, nunca foi convidada, digamos assim, né? Por quem organiza a sociedade pelo Estado. a ir ao teatro, ela foi assistir ao teatro e falou assim, meu Deus, eu tô completamente apaixonada, falou, muito melhor que cinema. É real, eu te dou toda a razão, eu te dou toda a razão. E aí, você se descobre com 40 anos falando, caralho, eu gosto disso e eu nunca vi antes. Nossa, aí muda a tua vida, aí você, caraca, e aí? Vou dar um achismo, meu, eu acho que tem uma coisa muito do, parece que o teatro, não é verdade isso que eu vou falar, mas parece que ele teve um lado muito intelectualizado que algumas pessoas falam assim, eu não sei se eu vou captar. Talvez para essa coisa assim, a macunaíma, e às vezes assim, eu não gosto de macunaíma, mas parece que se eu não entender a macunaíma, eu não vou entender o teatro inteiro. Mas eu acho que é um pouco verdade isso que você tá falando. Saca? Eu acho que é um pouco verdade. E aí você começa a ver teatro quando você tá moleque ali, tipo aquela coisa da escola forçar você a ir pro teatro. Sabe aquela coisa, tem que ir no teatro, que tem que escrever, isso eu tô falando, escolas que fazem isso. É o outro lado, que foi o oposto do que eu tô falando, mas é interessante. A escola, às vezes, pô, tem escola que não tem nem isso, mas a minha escola, por exemplo, me levava pro teatro, tinha que ir à excursão do teatro. Tinha que ver que peça que era. É, mas assim, geralmente são os grandes clássicos, igual a literatura. Porque às vezes eu acho que a literatura, as pessoas elas fogem. Porque a gente tá lendo, sei lá, Vidas Secas. É, Grande Sertão Veredas. Sacou? E tamo em 2024 concorrendo com o TikTok da menina fazendo assim. Aí o cara tem que ler a história da baleia, da puta que pariu, escrita em 1800 e... É acessível, né? Tem, então, tem que ser acessível. Eu acho que assim... E aí eu acho que isso, desculpa te interromper. É coerente com a idade. É, eu acho que faltou... Meio cultural. Quem sou eu? Tô cagando uma regra absurda aqui, mas é legal que a gente troca. Não, mas é público. Sacou? E aí o cara, ele olha e fala assim, cara, é isso daqui que é literatura? Isso é chato. Isso é cansativo. Eu não entendi. Eu não entendi o Macunaíma, como é que é. O que que é isso? O cara tá se comendo. O cara não entende. E aí faz ele se afastar de um livro talvez ser muito legal sobre a história do Cáfica. Mas Cáfica? Cáfica é coisa de cabeçudo. Cáfica afasta, né? Mas aí você se apresenta direito. Sim, você apresentou Cáfica agora de... Isso aqui embala. Você apresentou Cáfica agora? Deu vontade, né? Inclusive, 1º de março, está a estreia da peça da Alessandra. Qual o nome da peça? Desculpa. Cáfica e a boneca viajante, março e abril, de sexta a domingo, no Teatro das Artes, no Shopping da Gás. A peça é no Clara Nunes. Perfeito. Quando você fala isso, legal. Agora, quando você fala, cara, é a história de um cara que odeia criança e, de repente... Um cara não. O Cáfica, que é um dos maiores escritores, autores. Ele odiava criança, mas, cara, ele mantinha uma relação muito amorosa com uma criança, até eu escrever a carta e a gente vai contar essa história. Aí você fala, pô, isso é legal. Isso é legal, velho. Mas quando você fala, é o Cáfica, eu acho que as pessoas, elas falam assim, ai, é aquela coisa lá do Dostoiévski. Voz B6. O jeito de apresentar o produto. Nesse caso, o teatro, a música, a dança, a literatura. Por isso ele tem que estar conectado. Se o TikTok se junta ao teatro, em vez de ser uma coisa repulsiva... Claro. E eu acho que você... Ó, vou te jogar uma parada. Oba. Você, talvez, seja uma das únicas pessoas que consegue fazer isso. Topo. Tu já parou pra pensar nisso? Porque se você tá aqui nesse programa, você tá me falando de diálogo, você tá me falando de Beyoncé, de seguidores, e ao mesmo tempo você tá me falando de teatro, teatro antigo, teatro clássico, sem querer... Teatro novo também. Porque até pra você saber qual é o novo, aí você tem que conhecer o clássico. Tem que conhecer o clássico. Mas sem querer, sem querer, olhando... Você acha que tá fazendo o novo porque você não conhece o clássico, eu falo, fiz um negócio, cara! É, você nem sabe o que tem no passado. Já faziam. É, isso é coisa de jovem. Gente, descobri um lugar que a gente come e paga. É, chama restaurante. Há mil anos tem essa merda. O jovem adora descobrir coisas, assim. Nossa, eu descobri um filme de um alienígena que anda de bicicleta. Chama-se Oteiro. É, é. 89, é isso. Eu vejo em você, que parece terapia, mas é quase como você é capaz de unir esses dois mundos que tem muito preconceito um com o outro. Uai, é super topo. Vou ficar assim. Se tiver uma ideia aí, bora falar. Mas lembra que você tava no começo desse programa falando sobre, cara, eu tô buscando essa embalagem? Tu já tem, caralho. Ó. É, eu acho também. Esse programa foi muito bom pra mim. É, já sento. Maurício, seu tomemos. É o Lexapro. É o Lexapro de manhã. E vamos melhorar esse arroto. Tá bom? Isso tá com cara de refluxo. Tá com cara de refluxo. Olha, dia 26 de março tem também Yentl em concerto no Café Pequeno, no Leblon, no Rio de Janeiro. Conta a história de uma mulher que tem que se travestir de homem pra poder estudar numa época em que era proibida as mulheres da comunidade judaica do leste europeu estudarem o Talmud, que fala de tudo, de astronomia, de ciência, de poesia, de tudo. E aí ela se veste de homem pra poder estudar. acaba se apaixonando por outro homem que é casado com uma mulher que se apaixona por ela sem saber que ela é mulher. É uma confusão. Tem humor, tem música, tem tudo. Eu pago muito pau. Eu queria só, antes de terminar, eu pago muito pau pra quem faz essas paradas, velho. Teatro? Não, o cara que escreveu essa porra. Ah, do... Porque ele olhou pra essa história... Morreu pobre, com certeza. Não, tá vivo, mano. Você não sabe que o cara tá vivo. Não, o cara não. Ele já morreu. Isaac Bachab-Singer. Mas a Barbara Streisand ganhou o Oscar com esse filme, que é o Yentl, o melhor trilha sonora. Independente do Yentl, às vezes você vê, você fala assim, mano, tem um cara que tá escrevendo nesse exato momento uma história de uma menina que nasceu na Iugoslávia. Tá ligado? E aí ele vai botar no teatro aqui e ele vai falar, galera, por que vocês não estão vindo? E aí ela tá me falando uma parada que, puta, abriu muito a minha cabeça, que é a embalagem que você apresenta a isso. O que é que eu fiz? Aí sim, eu fiz esse meio de campo. Eu adaptei essa história e me coloco junto e faço a correlação com os tempos de hoje e conto a história. Eu, o João Carlos Coutinho, no piano, não tem cenário, não tem nada. Eu faço todos os personagens, canto todas as músicas e vou me colocando com muito humor e tal, não sei o quê. Então aí a gente se vê, todo mundo se vê ali. Muito foda. Muito legal. Você não poderia fazer a peça que seria a peça que seria o maior blockbuster de todos, que seria você fazer na bozena. Você não pode fazer... É, contratualmente a princípio não. Porque assim, esse personagem não é seu, esse personagem é da Globo. Embora você montou o personagem inteiro, que é aquela coisa que você falou do Félix, que a gente falou assim, poderia ter ido pra Adriana Esteves, esse personagem ela ia fazer uma outra bozena. Exatamente. Tu pensa em fazer alguma coisa nesse estilo? Tipo, você é uma excelente comediante. Tá, obrigada. Você pensa em fazer uma coisa do tipo popular, digamos assim? Super penso. Aliás, penso direto, só que eu quero fazer alguma coisa que seja bacana pra todo mundo e pra mim também. Assim, sabe? Com seus nãos. É, não, eu fico querendo, todo mundo fala assim, você não vai fazer um stand-up? Você não vai fazer um seu quê? Obrigada. Você faria muito bem. Mas eu acho que um stand-up que eu nunca vi de uma pessoa... Quanto ano você tá? 46, vou fazer 47 em maio. Isso eu nunca vi. No Brasil... Uma mulher. Não é nem mulher, assim, mulher tem muitas ótimas, tal. A Dani Calabresa foi minha gênia. Pois é, mas a Calabresa parou. A palavra, né? Parou. Ninguém tá fazendo. Então, é, ninguém continuou. Eu sinto falta, às vezes, eu falo isso pras minhas amigas comediantes, assim, algumas, eu falo assim, cara, às vezes eu sinto falta, até pra homem também, todo mundo tá querendo falar dos mesmos temas, às vezes. e uma pessoa de 46 anos tem uma vida e dilemas e... Olha, isso vai ser meu empresário. Tá, gente? A gente fez, na verdade, isso aqui tudo armado. Tudo armado. Não tá indo pro ar, era só pra te fisgar. Pedi que nos conheciam. Posso falar? Pode, deve. Eu amaria. Sabe quem é a Maria? Obrigada, Camila, que fez o contato. Sabe quem é a Maria ver isso? Sem sacanagem? A minha mãe, a minha mãe, a Maria, ver uma mulher fazendo um stand-up de 46 anos, contando umas coisas mais próximas, mais filosóficas. Vamos conversar? Eu achei que vocês tinham feito isso até agora, não? Agora, gente, desculpa. Valendo. Desculpa, a gente vai ali também, tá? E foi assim que começou o projeto Verão é maluco. Verão da bozena. Chupa a bozena. O projeto chupa a bozena. Bozena é o caralho. Ou então é aquele esteso assim, tamo aí. Eu não falei nada, por favor, não me inserça. Vem aí a peça de stand-up, tamo aí. Com a Alessandra mais... Vem que tem. Vem que tem. Ela apontando pro mundo, assim, no microfone. Já tá embalado, hein, já. Senhoras e senhores, eu peço a todos que estão assistindo, entrem aqui, ó, vou deixar na descrição toda a parte de comunicação da Alessandra, tá ali o Instagram, o TikTok da Beyoncé, o caralho a quatro. Vai lá, ela rotando, faz o que você quiser, siga. Sabe por quê, cara? Eu acho que esse papo, se você veio até aqui, parabéns, você ficou até o final, porque puta que pariu, ninguém se vai até o final de lá. É tão difícil. Isso foi interessante. Foi interessante. Nós somos irresistíveis. Foi um papo interessantíssimo, que muita gente nem clicou, porque ele falou, chato, uma hora e quinta. Não, não, a gente vai fazer uma thumbzinha da hora, galera, vai clicar. Vamos botar uma thumbzinha sobre... Tambezinha da Beyoncé, né? Tem mais curtidas que Beyoncé. Chupa Beyoncé. Beyoncé me ligou reclamando, essa é a thumbzinha. Eu já tô vendo o hate. Não, não, não vai ter, vai ter porque é inevitável. Vai ter porque é tudo bem. Faz parte do seu sim. Foi assim que nós elegemos os nossos dois últimos juntos. Exatamente. Vem aí, Alessandra Maestrini, pra vereadora, hein? Esse projeto... Tá chegando. Tá chegando, hein? Depois do que ela falou aqui hoje... É, eu, hein? Tá chegando forte, hein? Já me chamaram, foi mais um não que eu dei. Aí, ó. Olha a da cultura, hein? Tá secretária de cultura do Rio de Janeiro, ó. Cheia de desvio. Aqui, ó. Não consigo arrumar nem meu armário, gente. Do armário só consegui sair. Porra, assim, a galera que me assiste, pô, eu sei que eu tenho uma influência, eu sou um bosta, mas eu tenho... Galera, é o seguinte, cara, é muito do caralho ouvir esse papo real, sincero, foda, de uma artista que eu acredito ser uma das melhores que a gente tem no mercado. Então, porra, segue, vê, vai uma peça só, vai numa, vai pra reclamar. Aí, se você gostar, você continua indo. Vai no teatro, vai uma vez no teatro. Não cai na parada do Macunaíma foi chato, tudo vai ser, vai uma vez na tua cidade, vai pra AGA, senta, pega a melhor peça que tem do ano pra assistir, pra você começar a gostar, em várias. É a dica que eu dou. Essa é uma boa campanha, pra quem acredita que não vai gostar de teatro, nunca foi, a gente não pode botar assim, hashtag mordia a língua, aí eu lancei esse desafio. Escolhe uma que você fala assim, tá. É, eu vou ver. Me disseram que essa aqui eu vou gostar, fui. aí faz a foto, aí faz a foto, exato, vai uma vez, mano, eu acho que todo mundo tem que fazer uma porra de um teatro uma vez, até pra, porque sempre quem fala teatro só tem maconha, o cara nunca foi. Nunca foi. Eu odeio essas músicas clássicas, vai pra, vai, se você odeia teatro, vai pra odiar ao vivo. Direito. São dicas péssimas. Não, não. Vem pra adorar. Não, não, mas eu não sei se o cara, pelo menos, pelo menos, deixa eu fazer o cara pagar o ingresso, caralho, eu vou te ajudar. Obrigada, tá bom, vem, Vai, você não quer odiar, vai pra odiar ao vivo. Numa dessa o cara gosta. E vai, pronto, vai mudar a língua. Tá certo? De peito aberto. É, de peito aberto. Vai de peito aberto. Gente, muito obrigado a audiência de todos vocês aí, a galera me encontra na rua e fala que assiste o AX, eu fico muito feliz. E deixa a like, essas porra que tem que deixar, deixa a like. Compartilha principalmente. Compartilha pra alguém que odeia teatro. Compartilha, reposta. Pronto, é isso. E pra quem ama também. Isso. Cortou?